Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cultura News, dessa vez destacando a participação da cultura inglesa do Quid Caxias no evento Portas Abertas do Colégio Santo Antônio. Estivemos no evento divulgando a nossa nova unidade dentro do Colégio Santo Antônio. Contamos com a presença de professores, estagiários, secretários, todos empenhados na divulgação da cultura inglesa para o público do Colégio Santo Antônio. Um ponto alto da nossa divulgação foi o Sombra, que esteve acompanhando várias pessoas para fazer uma visita ao estande. O nosso estande recebeu a visita de muitos pais interessados em saber do funcionamento da cultura inglesa dentro do Colégio Santo Antônio. As crianças tiveram a chance de se divertir com jogos organizados por nossos professores. contamos também com sorteio de bolsas de estudo e óculos de realidade virtual para quem se inscreveu em nosso estande. Como não podia deixar de ser, também nos divertimos bastante no karaokê que o Colégio Santo Antônio disponibilizou para os participantes da festa. A cultura inglesa Unidade Centro está aberta no Colégio Santo Antônio não apenas para alunos da escola, mas também para o público em geral. E é isso. Não se esqueçam de compartilhar, curtir e divulgar o canal da cultura inglesa de Duque de Caxias. Até a próxima!